Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, pô! E aí, Cris da Norte! Bagunça mesmo! Aí! Vai, caralho! M23 já foi! É o Eric Marconex, caralho! No toque da situação, sua puta! Que ele gostou no palito da São Rafa junto com as amiguinhas putas! Ele gostou no palito da São Rafa junto com as amiguinhas putas! Hoje, que ela vai tomar sequência, vai tomar sequência de sopa da puta! Hoje, que ela vai tomar sequência, vai tomar sequência de sopa da puta! Subo escadão desse viela, pus a moto no cavalete, botei pra mamar no beco! A Maria Foguete! Que ele gostou no palito da São Rafa junto com as amiguinhas putas! Ela gostou no palito da São Rafa junto com as amiguinhas putas! Até hoje, que ela vai tomar sequência, vai tomar sequência de sopa da puta! 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 Que ele gostou no palito da São Rafa junto com as amiguinhas putas! Vai tomar sequência de sopa da puta! Vai tomar sequência de sopa da puta! Hoje tu trepa com os meliante, brota pra São Rafa, tu treme em perninha Que no meio do beco tu vai trepar com a minha quadrilha Que no meio do beco tu vai fuder com a minha quadrilha Que no meio do beco tu vai trepar, 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 trepar com a minha quadrilha Que no meio do beco tu vai trepar, 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 trepar Que no meio do beco tu vai trepar, 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 trepar Trepa que no meio do beco tu vai trepar, 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 trepar Ó o Eric vai cronese, caralho, o toque da situação, chá puta Agua cuza mesmo Vai, 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 vai Vagacusa mesmo